Não aguento mais o professor cuspindo na minha cara, aquele bafo de alho com café velho, mas hoje eu vou dar um jeito nisso. Como? Eu desenvolvi uma bala feita com pinho sol, amaciante de roupa e pó de extintor de incêndio. Quando ele chegar bem perto da minha mesa, pra abrir aquela bocona, pra dar a risada maligna, eu vou pegar o meu estilingue e jogar direto na garganta dele. Se eu tiver sorte, a bala vai agir na hora certa. E aí eu vou salvar dezenas de crianças que nunca mais vão sentir o bafo de dragão dele.